Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje eu venho trazer a atualização dessa flor chamada Bela da Noite, esse aqui é o vídeo 2 Hoje eu estou mostrando o resultado, elas estão completando 10 dias de vida desde que foram plantadas pela semente Então com 3 dias elas já estavam germinando e com 10 dias olha só o resultado que elas estão mostrando Isso mostra que elas estão gostando aqui dessa terra onde ela foi plantada, do ambiente, da umidade da terra Está tudo certinho para ela estar tendo esse resultado, olha aí a cor dela, um verdinho bem forte, bem saudável, bem desenvolvido Você pode ver também aqui o caule dela, vou tentar dar um zoom aqui O caule dela também bem estruturado, sinal de que ela vai se desenvolver e vai dar flores bonitas aí para a gente Ela demora aproximadamente 60 dias para dar suas flores, então como elas já estão com 10 dias, agora a contagem vai ser de 50 dias E aqui está ela, na embalagem, onde eu peguei essa embalagem aqui com as sementinhas, ela dá flores aí de várias cores Então vai ser bem legal, ela gosta de bastante água, ela gosta de sol, ela gosta de climas mais a menos Nem muito quente, nem muito frio e eu vou plantar ela no local definitivo daqui 10 dias Eu vou esperar mais 10 dias ela se desenvolver um pouquinho mais para ela ficar mais forte Para ela enraizar melhor e depois eu vou estar fazendo o transplante Para quem não viu plantando ela aqui pela semente, é muito importante você ver Porque lá você vai saber como preparar a sua terra, como manter a terra úmida, a profundidade correta aí para estar plantando a sua semente É só você apertar nesse card que você vai direto lá no vídeo que eu fiz há 10 dias atrás plantando elas pela semente Daqui 10 dias eu vou fazer o vídeo 3, eu vou preparar aqui esse local perto daquela mesa ali, um pouquinho para lá também Eu vou plantar bastante flores aqui, estou preparando um jardim e vai ser bem legal você ver o vídeo 3 Porque lá você vai ver a importância de escolher um local definitivo, que bata bastante sol Como fazer o transplante da maneira correta, como vocês estão vendo aqui, tem mais de uma muda na mesma embalagem Deixa eu ver uma outra aqui que tem mais de uma muda, essa aqui também tem mais de uma muda na mesma embalagem Tem outra vindo aqui também E tem que ser feito o transplante da maneira correta, tem pessoa que só pega e puxa assim a mudinha e planta Às vezes dá certo desse jeito, porém ela murcha as folhas, ela sente um pouco E tem uma maneira correta de fazer isso, você vai ver no vídeo 3 Por isso é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização E a gente vai filmar todos os passos aí até o dia da flor, beleza pessoal? Então para quem estava acompanhando, está aí o resultado, nasceu todas que eu plantei, uma boa taxa de germinação Tudo isso por causa da terra, por causa da umidade e o solzinho da manhã batendo na terra aí, beleza? Então para quem estava acompanhando e para quem gostou também, um abraço Espero vocês lá no vídeo 3, que vai ser outro vídeo aí muito importante Plantando no local definitivo, fazendo o transplante E aguardar o dia da floração, beleza pessoal? Valeu! Espero que tenham gostado, um abraço e fiquem com Deus!